Você confere as últimas informações sobre a guerra em Israel com o nosso analista, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E as autoridades israelenses anunciaram esta semana que a brigada de Rafa dos terroristas do Hamas terminou de ser eliminada. Mais de 2.300 terroristas foram eliminados, nove túneis que faziam a conexão entre o território do Sinai no Egito e a faixa de Gaza foram totalmente destruídos, assim como 13 quilômetros de túneis conectados a eles. E nesse momento em que se comemora esse evento, também temos que lamentar a perda de dois soldados que morreram quando um helicóptero Black Hawk das Forças Aéreas Israelense não conseguiu pousar na zona de resgate no corredor Filadélfia quando tentavam se aproximar para resgatar um soldado ferido. Uma tragédia como não acontecia há muito tempo. É a primeira vez que um helicóptero como esse sofre um acidente fatal. E finalmente uma boa notícia, uma comemoração para nos afastarmos um pouco do noticiário da guerra. A equipe israelense de ciência de computação conseguiu o segundo lugar somente atrás dos Estados Unidos numa competição que envolveu 94 países e que se realizou em Alexandria, no Egito. Por razões óbvias do que ocorre no momento, os israelenses participaram à distância, mas foram o destaque deste evento e realmente demonstram a capacidade do sistema educacional israelense. Dois dos alunos participantes ganharam medalhas tanto na competição de ciências da computação quanto na Olimpíada de Matemática, um deles aluno de uma yeshiva de Zichron Yaakov. Os alunos foram treinados por professores da Universidade de Barilán, também uma universidade que tem uma vertente religiosa quando comparada com universidades como a de Tel Aviv ou o Ternyon em Haifa. Talvez seja um bom prenúncio de que elementos do segmento ortodoxo estão cada vez mais tentando se integrar na vida civil em Israel. É isso por hoje, nos vemos na próxima semana.